Mais uma vez. Não, tá ruim. Surfarem na semana passada. 26. É 26? Quando os gatos saem, os ratos tomam conta. Fala por ti, eu sou maravilhoso. Esse é o primeiro de semana passada, e provavelmente o único que a gente vai fazer parte. Os bós estão lá de férias, de boa na Indonésia, pegando altas, tomando altos caldo, porque é boa, acho que é estar 10 pés, né? Muito caldo, muito caldo. Importante frisar que semana passada não é um programa humorístico. Ele é simplesmente um programa informativo sobre o mundo do surf. Bom, então vamos começar. Número 1, Fiji Report. Tá pequeno, tá tendo lay day pra caramba, os caras estão lá no Instagram o dia inteiro, mas a previsão é que até sexta vai crescer, vai entrar um mega swell de novo, e a gente vai poder conferir esse evento. Aquele monstro daquele careca já ganhou algumas vezes essa etapa. Ele vai atucanar, até porque o John John tá fora, torceu o pé, George Smith também. Eu fiz um alley-oop, eu estava chegando, meu pé de frente meio que ligou primeiro, e ele só pôde o meu bairro até o lado, então eu pôde algo assim, no meu ângulo, pôde com isso. Vamos torcer pros nossos dois líderes, né? Felipe Toledo, Adriano Souza... Mineirinho que por sinal, muito obrigada, compartilhou no perfil pessoal dele, o vídeo do Cioso Surf, aquele mesmo que a Samsung... Coisarinha. Coisarinha. Número 2. Eu tentei ser meiga. É, tá sendo meiga, velho. É de tensa, cara. Dane Reynolds lançou... Gordinho fofo. Gordinho fofo querido. Ele lançou um vídeo só pros B-sides, que é tudo que ele gravou no ano passado, que não entrou no cluster. Ele disse que foi um pouco abaixo do que todo mundo esperava dele. Ao mesmo tempo, ele comeu uma frase linda, que tem uma grande diferença entre dizer foda-se e genuinamente sentir isso. Aham. Sem dúvida. Número 3. Número 3. Número 3. Felipe Toledo, stacking covers. Ele tá fazendo uma capa atrás da outra, velho. Depois do stab, ele fez a capa da Surf Magazine, rodando na velocidade do agora. Tá saindo um vídeo dele com o Miguel Cuco e o Vitor Bernardo. E ó, coisa linda. Vamos, Brasil! Número 4. Curadoria vai ser diferente. Eu quero muito falar sobre o skate aqui. E não deixam, a verdade é essa. É um absurdo, meu. Ah, nada. Eles não deixam o nosso stag. Opa, tô entrando na outra mão. Betran não pira. A gente sabe o que tá fazendo. A gente é profissional nisso. Lucas Zucchi, do da Linhares. Hugo, nossos chefes. Os caras não deixam o Guri falar de skate, praticamente. Ele é podado. Ele tem uma referência de vida. Eu queria ser Guilherme Habe. Eu não sou Guilherme Habe. Fala aí, galera. Ligado no canal sobre skate. Aqui quem fala é o Guilherme Habe. Número 4. O Guilherme Habe. O Guilherme Habe. O Guilherme Habe. Foi um campeonato que rolou, que a Thrasher organizou. E... Clipper, na verdade, é uma borda muito famosa numa escola em São Francisco. A escola tava passando por reformas. Eles queriam destruir aquele pico antológico do skate, com muita história ali. E a Thrasher organizou um campeonato de despedida. O Guilherme Habe. O Guilherme Habe. O Guilherme Habe. Quando que é a bergamota? Com a qualquer quatro eu souberto. Obrigada. Drops finais. O festival da uma surf. Saíram os campeões, os vencedores das categorias. Curta-metragem, curta-documentário e vídeo-selfie. Um parabéns especial para os nossos brothers. Fabiano Esperotto. E Douglas Alvarez. Parabéns, galera. Propelair. O vídeo da Avance. Novo. Absurdo, velho. Muito novo. Baita troço. Você sabe o que faz o surfare? Não? Pois então. É fácil, é simples, não é nada complicado. Mas nós somos uma empresa de verdade. Acredite, nós somos. Nós trabalhamos duro. Vai ser um vídeo institucional lindo, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez um amor mesmo. É pela informação, cara. É uma mensagem maior que nós. O Porsche Dudu não está aqui, o Suzuki não está aqui. Fiquem ligados no surfare. Eles estão lá, mas eles estão trabalhando. Estão surfando a vida deles. E vão voltar com muito conteúdo virado para a gente. E institucional. Vai. Vamos. Vamos, galera. Vamos. 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 Tchau, tchau.